ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam seu registro no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados a seguir. Projeto de lei nº 5.132, 2018, no primeiro turno, deputado Enes Cândido. E projeto de lei nº 1.560, 2020, no primeiro turno, deputado grego da Fundação. Esta presidência avocou para si a relatoria do projeto de lei nº 4.001, 2022, do primeiro turno, por redistribuição de relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.001, 2022, em primeiro turno, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo da perícia e perícia médica que atestam o transtorno de espectro autista no âmbito do Estado. designado relator, professor Wendel, como o novo relator da matéria, como o novo relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Então, Comissão de Direitos das Defesas, dos Direitos da Defesa das Pessoas com Deficiência. Relatório. De autoria do deputado Ulisses Gomes, projeto de lei nº 4.001, 2022, dispõe sobre o prazo de validade do laudo e perícia médica, que atestam transtorno de espectro autista no âmbito do Estado. O projeto de lei foi distribuído às Comissões de Justiça e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Administração Pública, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substituído nº 1, que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir o parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, vigésio do Regimento Interno. Fundamentação, a proposição em análise visa alterar a Lei nº 2.23.676, de 9 de setembro de 2020, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno de espectro autista. A norma a ser alterada determina que o laudo tenha validade por tempo indeterminado para fins de alcance de benefícios destinados às pessoas com este transtorno. O projeto de lei, em análise, propõe acrescentar o dispositivo à norma para que essa determinação se aplique também ao laudo apresentado pelos pais ou responsáveis por pessoas autistas no Estado, para obtenção de benefícios a eles destinados, atestando a condição da pessoa sob seus cuidados. As pessoas com TEA, transtorno de espectro autista, apresentam alterações do neurodesenvolvimento que os afetam em diferentes níveis de intensidade e podem apresentar deficiências na comunicação e interação social. Padrões restritos de comportamentos, como movimentos repetitivos, interesses fixos e hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Essas condições se manifestam, geralmente, a partir dos três anos de idade e acompanham a pessoa em toda a sua vida. A falta de informações sobre esse transtorno e as dificuldades de acesso a serviços adequados às suas demandas são alguns dos desafios enfrentados cotidianamente, não apenas pelas pessoas autistas, mas também pelos seus pais ou responsáveis. E, segundo o autor do projeto em análise, uma das dificuldades de acesso é a exigência por parte de empresas e órgãos públicos da apresentação de laudo atualizado que ateste à condição da pessoa com autismo e requer o agendamento médico, perda de dia de trabalho ou atividade, deslocamento e gastos. O TEA é uma condição permanente, ainda que possa haver melhorias no grau de intensidade dos sintomas, não se justifica a exigência do laudo médico atualizado. é uma condição definitiva. Então, a lei 23.676, de 9 de setembro de 2020, que o projeto visa alterar, representou um avanço na luta das pessoas. Consideramos pertinente aplicar o mesmo entendimento das hipóteses de requisição de benefícios por parte dos responsáveis, por as pessoas autistas, e entendemos que a proposição em análise é oportuna, pois é medida que pode contribuir para a proteção social das pessoas com TEA no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que a proposição não contém vícios de constitucionalidade, já que a proteção e integração social das pessoas com deficiência também é de competência do Estado. No entanto, apresentou o substituível número 1 a fim de aprimorar o texto da proposição e adequá-lo à técnica legislativa. Estamos de acordo com o substituível número 1 apresentado pela comissão precedente. Então, conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei número 4001-2022 na forma do substituível número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero parabenizar o deputado Ulisses Gomes pela iniciativa deste projeto, que vai ser de muita ajuda para as pessoas com autismo. Esta condição, sendo definitiva, não deve ser exigida atestada frequentemente, fazendo a pessoa e os familiares perderem dia de trabalho, perderem tempo e gastos com o transporte. Então, como eu estou aqui relatando, porque o professor Wendel, por questão de datas, não conseguiu fazer o relatório, então nós avocamos para nós mesmos. Como novo relator da matéria, passo a emitir o meu parecer e em discussão o parecer. Encerra-se a discussão, em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Declaração de voto, presidente. Pois não, deputado. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui saudar o nobre presidente, o doutor Maurício, o deputado grego da Fundação, que desenvolve aqui um bom trabalho em função dessa comissão, que é muito importante, de apoio em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E eu queria aqui, primeiro, antes da minha fala, saudar os meus amigos, nossos conterrâneos lá do norte de Minas, o vereador Gerson, o vice-prefeito Euclides, o ex-vice-prefeito Chicão, e o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, lá de Francisco Dumont, o amigo Eugênio, além do Igor Medeiros, e o meu grande amigo Wesley, educador e presidente do Partido dos Trabalhadores, lá de Campo Azul. Essa proposição tem o nosso apoio, e eu fico muito feliz desta comissão tratar uma discussão e uma matéria dessa natureza, deputado grego, porque o que nós vimos nos últimos sete anos de desgovernos que nós vivemos no Brasil foi o quê? Centenas de milhares de famílias tendo seus direitos caçados, simplesmente porque o INSS nem sequer atendia. E aí, as mães, os pais, eu que também tenho uma familiar com necessidade especial e que preciso do acolhimento maior do Estado, sofremos aí a mercês de que nós não tínhamos nem sequer atendimento dos peritos ou dos agendamentos sendo feitos pelo INSS. Mas agora, o presidente Lula lançou o mutirão do INSS, onde até os profissionais da rede privada vão ser contratados para poder garantir o atendimento às pessoas que mais precisam, em especial, às pessoas com deficiência. E aí, essa proposta, eu quero saudar o deputado Ulisses, nosso companheiro do Bloco Democracia e Luta, por essa proposição, porque nós não podemos jogar no escuro. E aí, em decorrência do que nós vivemos nos últimos sete anos, está sendo necessário aqui, e eu espero que vá para o plenário o quanto antes, essa proposição de garantir que os laudos médicos, que os atestados, eles tenham uma validade, uma periodicidade maior, porque nem sempre uma recuperação, dependendo do tipo de deficiência, do tipo de SID, é feita momentaneamente. é feita, e os senhores, como médicos, podem explicar melhor do que eu mesmo, é feita de uma forma tão rápida. E aí, prorrogar um prazo de validade atestado para todos os SIDs que são de transtornos, de aspectos que não têm condições de serem mudadas de um dia para a noite, é muito importante, e esse aqui, também, do espectro autista, é de extrema relevância. Então, quero aqui declarar meu voto, sim, e contar com o apoio dos deputados para que levemos isso para o plenário o quanto antes. Obrigado, professor, deputado Ricardo. Eu achei muito interessante, realmente, também, esse projeto, como o professor Wendel, por questão de tempo, de data, não conseguiu fazer o relatório a tempo, nós avocamos, até porque eu sou médico, e entendo que esse diagnóstico é um diagnóstico definitivo e permanente, uma doença permanente, que não vai se curar, sim, com o tempo. Nós precisamos, apenas, de vez em quando, de comprovar a existência de vida. Mas da doença, não. Um deputado só serve para o resto da vida e permanente. Eu achei espetacular, por isso, parabenizei já o deputado Ulisses. Portanto, então, aprovado. Pela ordem, presidente, boa tarde. Obrigado. Muita alegria e honra. Nesse momento, eu faço parte desta Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quero saudar aqui a presença da Aline, que está acompanhada de sua mãe, uma pessoa com deficiência e que vai, com certeza, aproveitar o tempo e o dia de hoje para trazer importantes informações para nós, a partir da sua vivência, a partir da sua experiência. Quero congratular aqui o nobre deputado Ulisses Gomes pela iniciativa e, sem delongas e sem ser repetitivo, faço coro aos demais presentes, ao deputado Ricardo Campos, ao nosso presidente, doutor Maurício, e também voto sim pela aprovação deste projeto aqui na Comissão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Grego. Então, aprovado o parecer. Vamos passar, então, à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. projeto de lei nº 838-2023, em turno único, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que declara de utilidade pública o grupo de apoio aos autistas, pais e familiares de contagem. a mais com sede no município de contagem. O relator da matéria, deputado doutor Paulo, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Então, em discussão, o projeto, e se tem alguém para relatar, se não, nós vamos à votação. Como vota o deputado Grego? Encerra a discussão, aí, como vota o deputado Grego da Fundação. O projeto Grego, ele foi em turno único, de autoria do deputado Cristiano, declara de utilidade pública o grupo de apoio dos autistas na cidade de contagem. O relator da matéria, deputado doutor Paulo, opinou já pela aprovação do projeto na forma original, e por isso que não vai a debate. Aprovado, presidente. Deputado Ricardo, como vota? Sim, presidente. Aprovado. Aprovado o projeto. Meu voto também é sim, então declaro aprovado. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei, número 657, de 2023. Esse projeto já foi publicado e votado em plenário. Então, é regimental a votação da redação final. Como esse projeto já passou pela comissão, por várias comissões, e já foi aprovado, nós, então, projeto 657, de 2023, ou se alguém quiser falar sobre ele, souber desse projeto, muito bem. Então, nós vamos à votação. em votação, em discussão, o parecer, ninguém interessou em discutir, então, em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, parecer da redação final. Passe a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado... Deputado Duarte Bechir, o deputado que esse subscreve a vossa excelência, nos termos do artigo 100, para o quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o trabalho desenvolvido pelos voluntários das APAES em Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Então, recebemos aqui o requerimento do deputado Anayara, que esse subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Vespasiano para debater os impactos na vida dos cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e obesos, que poderão ser beneficiadas através do PL 672-2023, que concede isenção de ICMS sobre as operações internas, como cadeira de rodas elétrica para pessoas com deficiência motora ou obesas, em âmbito do Estado. Sala das Comissões, 28 de agosto de 2023. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência destina-se à terceira fase, a segunda parte da reunião, para ouvir a senhora doutora Aline Castro, professora da área de farmacologia cientista da UFMG, atuante nas pautas de diversidade, acessibilidade e inclusão. Aline, já adianto para você que a nossa pauta nesse semestre seria realmente ouvir as pessoas que conseguiram se incluir e sobressairam, mesmo tendo alguma deficiência. Quero agradecer a sua presença e passo a palavra a você. Aline Castro. E lembrar aqui que a mãe está presente também, que é a senhora Rosemere de Castro, a mãe da nossa querida Aline de Castro. Com a palavra, Aline. Boa tarde, senhoras e senhores. Está dando para ouvir? Está tudo certo? Sim. Sim, sim, Aline. Continua. Ouvimos bem, obrigado. Senhoras e senhores, venho à tribuna da honrosa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como cidadã Belo Horizontina, ativista pela inclusão, para abordar um tema de fundamental importância para a nossa sociedade. A valorização e inclusão das pessoas com deficiência. Estar aqui hoje é muito significativo por três motivos. Agosto é marcado pela conscientização da atrofia muscular espinhal, doença rara que faz parte de quem eu sou. A última semana de agosto é marcada pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E setembro, que está batendo na nossa porta, é verde, representando o Movimento Nacional pela Inclusão das Pessoas com Deficiência. A nossa luta por visibilidade é histórica. Os desafios enfrentados até hoje, dentre eles o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, são frutos da época em que crianças eram sacrificadas simplesmente por não terem nascido perfeitas conforme o padrão da sociedade. Mais tarde, com uma perspectiva religiosa, essas pessoas viviam confinadas para apagar os seus pecados através da deficiência. O reconhecimento da necessidade de inclusão começou a surgir concomitantemente ao processo de redemocratização política no Brasil, com os movimentos sociais de pessoas com deficiência, que tinham o objetivo de elaborar normativas capazes de garantir a cidadania deste grupo. E em 2015, tivemos um marco importante da Lei Brasileira de Inclusão. Portanto, eu cresci vendo os meus pais lutando pelos direitos básicos de dois filhos cadeirantes. Direito à saúde, à escola, ao diagnóstico correto, a equipamentos assistivos, à acessibilidade urbana e à dignidade. Já vivenciei por inúmeras vezes situações pelas quais a minha mãe perdeu a voz, literalmente, por clamar pelos nossos direitos. Eu, desde pequena, antes mesmo de saber o real significado de inclusão, já tinha essa batalha enraizada na minha vida. As lutas diárias, com o tempo, foram ganhando uma nova protagonista. Eu concluí o ensino fundamental, médio, graduação, mestrado e estou com um doutorado por finalizar. Durante toda essa trajetória, eu perdi aulas diversas vezes por falta de transporte acessível. Perdi aulas diversas vezes por não conseguir chegar à sala de aula, por falta de acessibilidade, mesmo estando dentro de uma universidade dita acessível. A minha maior dificuldade em trabalhar em um laboratório de pesquisa foi achar um ambiente que me acomodasse fisicamente, porque, na maioria das vezes, eu não passava nem da porta. E assim acontece nas escolas, universidades e empresas, pelas quais, hoje, eu vou palestrar, porque eu preciso sempre ser carregada de graus acima. Eu, infelizmente, sou minoria nessa trajetória. O esforço é algo extremamente importante, sim. Mas a meritocracia é um mito, ainda mais quando se trata de grupos minorizados. Tivemos o direito de entrar nessa corrida centenas de anos depois. E isso reflete até hoje em nossa sociedade. Com certeza evoluímos, sim, através das políticas públicas. Mas, lentamente, e vez ou outra, algumas decisões tomadas pelos nossos representantes nos fazem regredir mais do que avançar. Nosso estado de Minas Gerais possui cerca de 10% da população constituída por pessoas com deficiência. E cerca de 200 mil estão localizadas em Belo Horizonte. No entanto, a inclusão em Belo Horizonte ainda enfrenta barreiras significativas. Dados da Prefeitura do ano de 2019 mostram que somente 50% das escolas de ensino infantil possuem rampas como alternativas para degraus. Alternativas para degraus. E somente 5% fornecem materiais adaptados. Os dados do Ministério da Economia indicam que, mesmo com a lei de cotas em vigor, a taxa de empregabilidade entre pessoas com deficiência na cidade ainda está muito aquém do desejável. E, quando empregadas, essas pessoas ganham um terço a menos do que pessoas sem deficiência. Os dados do IBGE mostram, em 2019, menos de 40% dos logradouros públicos de Belo Horizonte contavam com recursos de acessibilidade. Vale ressaltar que isso não é um problema exclusivo de nenhuma gestão em particular, mas sim de um problema social e estrutural. A falta de acessibilidade, muitas vezes, é resultado da visão capacitista na medida em que as estruturas e serviços não são projetadas para atender às necessidades das pessoas em sua diversidade, presumindo que elas não precisam ou não podem ocupar esses espaços. A visão capacitista também perpetua a falta de acessibilidade ao minimizar ou ignorar as necessidades legítimas das pessoas com deficiência, o que leva a uma falta de investimento em infraestruturas e em serviços efetivamente acessíveis. Então, o que a gente precisa é de educar o olhar das pessoas para a diversidade, reconhecendo a potência das diferenças, porque somente assim nós iremos construir uma sociedade mais inclusiva, equitativa e respeitosa. Como cidadã de Belo Horizonte e pessoa com deficiência, eu reitero a importância de promover políticas públicas pautadas no protagonismo e escutativa dos grupos a quem são destinadas. Além disso, é urgentemente necessário a fiscalização para que essas políticas que já existem sejam, de fato, cumpridas. Conto com o compromisso e empatia de todos os presentes para promover mudanças reais, garantindo que Belo Horizonte seja uma cidade exemplo de acessibilidade e inclusão. Por fim, nessas datas de luta e conscientização, não queremos parabéns, não queremos olhares de pena, não queremos continuar lutando pelos restos de nossas vidas simplesmente para sair de casa. Ser forte o tempo todo é papel de super-heróis e heroínas dos filmes. Nós somos seres humanos com direitos, deveres, sonhos, medos e desejos. Nossos corpos também possuem potencialidades e fraquezas, assim como todos os outros. Nós queremos apenas uma coisa, respeito à cidadania. E isso não é favor, é direito. Obrigada. Eu agradeço muito as palavras da Aline. Foi realmente uma verdadeira aula revelando as dificuldades das pessoas com deficiência. um péssimo atendimento pelas repartições públicas, pela sociedade. Mesmo a gente estando numa capital, a gente percebe as dificuldades, a falta de acessibilidade, a falta de recursos para amparar essas pessoas da maneira digna, como ela disse. Ela não está pedindo favor para ninguém, isso é obrigação. Agora, eu parabenizo você, isso aí que você falou para nós vai ficar gravado na Assembleia, na televisão aqui da Assembleia e nós vamos poder utilizar a sua fala por muito tempo. Até gostaria depois de pedir para a nossa assessoria anotar seu telefone para numa próxima oportunidade a gente convidá-la para novamente você fazer um relato, porque você é uma pessoa extremamente preparada e pode realmente dar um exemplo prático do que é a vida do deficiente, o que ele sofre e passa no seu dia a dia. Agradeço muito, parabenizo a sua força, a sua inteligência, você realmente não é a heroína dos filmes que você falou, mas é a heroína de verdade. Passa a palavra ao deputado grego. Por favor, deputado. Obrigado, presidente. Mais uma vez, Aline, obrigado pela sua presença, pela presença de sua mãe. Realmente, nós temos muitos desafios, como você disse, a luta em relação à atrofia muscular espinhal, comemoramos também a luta da deficiência intelectual e múltipla e nós precisamos, como você mesma disse, ter visibilidade. E essa casa, através de um requerimento de minha autoria, no dia 21 de setembro, onde se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, nós estaremos iluminando a parte externa da casa na cor verde para realçarmos ainda mais a importância deste Dia Nacional. E eu quero convidar você, aproveitar, convidar você, convidar sua mãe e o máximo de pessoas que vocês puderem também convidar para, no dia 19 de setembro, às 9 horas e 30 minutos, aqui nessa casa, nós estaremos realizando uma audiência pública para debatermos a empregabilidade inclusiva, tanto na iniciativa privada como na administração pública. E vai ser muito importante a presença de vocês, ela vai enriquecer muito o debate, porque é uma data de conscientização sobre a importância do desenvolvimento dos meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Desde já, conto com a presença de vocês e também com o poder de mobilização. E todos que nos acompanham se sintam convidados. Dia 19 de setembro, às 9 horas e 30 minutos, num auditório da Assembleia, uma audiência pública para debatermos a empregabilidade inclusiva. Muito obrigado pela atenção. e pela presença. Então, mais uma vez, agradeço a presença da Aline Casta, sua mãe, dizer que as ideias do professor, deputado e professor grego aqui, são excelentes, têm, inclusive, fortalecido a nossa audiência, essa audiência de, a nossa comissão, essa audiência do dia 19 vai ser muito importante. Você diz, deixou claro, que as pessoas com deficiência ganham cerca de 30% do salário de uma outra pessoa, ainda mais a pessoa, no caso, preparada como você, às vezes, tem um salário reduzido por causa da deficiência. Então, isso é importante, você vai falar para nós aqui no dia 19. Agradeço você e encerro cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, a presença dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigada.